Nesse domingo, uma mulher de 40 anos precisou ser resgatada aqui no Morro do Cambirela, em Palhoça, após quebrar o pé quando estava descendo uma trilha. Ali é muito gostoso de fazer trilha, vamos ser honestos, mas também é perigoso em algumas ocasiões, mesmo com experiência. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para realizar esse resgate, bem sucedido, uma experiência tamanha que eles têm. A vítima se machucou em um local que tem muito difícil acesso. O socorrista precisou descer de rapel, você está vendo as imagens aí, até o ponto exato em que ela estava. Os dois foram içados pelo cabo de volta ao helicóptero, um local seguro. Então ele realizou a imobilização na perna da vítima. O atendimento aconteceu ao longo da própria viagem da aeronave. Após o resgate, a mulher foi levada em segurança ao hospital. Parabéns aos policiais que conseguiram cumprir mais uma missão. E que bom que tudo acabou bem nessa história.